Fui em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande As pessoas ruins E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá que guia Oxalá que te mandou Não dá falta pra nenhuma resposta Tanta volta pra nenhuma resposta Tem uma resposta Mais um punhado de folhas sagradas Pra me curar Pra me afastar de tudo mal Para raio, pé de branca Passa peixe Abre caminho Bate chulim Para raio, pé de branca Passa peixe Abre caminho Bate chulim Foi em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande As pessoas ruins As pessoas ruins E eu por aí Se te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá que guiar Oxalá que te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Nenhuma resposta Mais um punhado de folhas sagradas Pra me curar Pra me afastar de todo o mar Para a raiva Pete branca Passa a peixe Abre caminho Bate chuli Para raio Pete branca Passa a peixe Abre caminho Bate chuli Para raio Para raio Para afastar o mal Para afastar a inveja Para atrair o amor Para atrair o que for bom 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 Beijo e alegria e alfazena Vamos defundar filhos de fé Beijo e alegria e alfazena Vamos defundar filhos de fé Beijo e alegria e alfazena A felicidade deu aos filhos seus Ninguém mais amenta e chora A felicidade deu aos filhos seus O que eu trago na minha boca caia Essa felicidade deu aos filhos seus Ninguém mais amenta e chora O que eu trago na minha boca caia 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 Depois daquela vimme diverso Deliga-que caracá Canto bacanão E me cantanto com a amiga meu nervidente tours da palha Cantou cacanão Deliga-que caracan丁 Lê-lê-lê-lê-lê-le-lê Sale-o-alê-lê-le-lê Uau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL África!